Eu sou o que o tempo, a circunstância e a história fizeram de mim, certamente, mas sou também muito mais que isso, eu e todos nós. James Baldwin, 1974 Oi gente, tudo bem? Oi, eu sou o Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Vocês devem ter reparado que eu tô num cenário um pouco diferente, luzes e coisas, a identidade visual inteira do canal mudou, porque uma nova fase vem aí. Acontece que recentemente a gente chegou em 15 mil inscritos, então pra comemorar eu decidi trazer essa nova fase da identidade visual aqui do meu canal, vocês vão perceber que muita coisa vai mudar daqui pra frente. A minha imagem também tá melhor do que a dos últimos vídeos, porque eu ganhei de presente uma lente nova, uma 24mm de presente da Bárbara e da Thaís, lá do pronome interrogativo, e a Bárbara do Segredos Entre Amigas, né? Quero deixar aqui toda a minha gratidão e meu obrigado, vocês são incríveis. Não tô no meu cenário habitual também, e esse aqui também ainda não vai ser o cenário definitivo daqui do canal daqui pra frente. Coisas estão acontecendo, estou passando por esse processo de mudança, então vocês vão ver que coisas vão mudar daqui pra frente. Coisas estão vindo aí, e uma instante nova, hum? Mas enfim, hoje eu tô aqui então pra comentar com vocês o que vai rolar no meu canal agora em novembro, e bora lá que muita coisa incrível vai acontecer por aqui. É nóis! Acho que esse vídeo comece, cara, e já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like se você ainda não curtiu esse vídeo. Muita coisa nova tá vindo por aí, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, e principalmente ativando o sininho, é um jeito muito massa de você não perder as coisas que vão acontecer por aqui. Caso o youtuber não manje, né, faça parte do nosso servidor no Discord, vou deixar o link aqui embaixo, a partir de agora tá no link, tá na descrição de todos os vídeos, então vai lá, é nóis e é sucesso. Se você não me segue no Instagram, me segue por lá também, coisas novas vão acontecer por lá. Pretendo agora usar ativamente, produzir um conteúdo de fato pra lá, né, porque antes eu só aparecia lá, recomendava uma coisa, um negócio, um biscoito, uma coisa. E agora eu pretendo aparecer por lá, assim, de com força, então me segue por lá também. Mas era isso então, vamos pros recados. Caso você viva numa bolha e você não saiba, dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, um dia muito importante pra negritude. E muitas marcas aproveitam dessa data, né, pra se aproveitar da gente, mas black money aqui não. O que eu vou fazer aqui no meu canal é fazer um especial sobre negritude. Eu vou recomendar filme, livro, série, música, só vai aparecer gente preta em novembro aqui no meu canal. Eu sei que eu já faço isso normalmente, né, já tem muitos pretos sendo indicados por aqui, mas novembro de fato não vai ter pessoas brancas, quer dizer, pessoas não pretas aparecendo por aqui, vai ser só indicação de cor de preto, de preto pra preto. E não é só no meu canal que isso vai acontecer, isso vai se refletir também nas minhas leituras. É um mês em que eu pretendo ler também só pessoas pretas. Como eu falei, eu faço isso o ano inteiro, mas eu quis então abrir, deixar público aqui, fazer esse convite também, pra caso você não leia pessoas pretas, eu acho que essa é uma boa oportunidade pra você começar a ler e principalmente continuar lendo. É muito importante que a gente saiba que novembro, apesar de ser um mês bastante significativo, não é o único mês em que nós existimos, não é o único mês que a gente produz e cria coisas, muito pelo contrário. É importante que você leia e consuma coisas produzidas por pessoas não brancas o ano inteiro, não adianta você só fazer esse novembro. E se você faz, a gente percebe, a gente não é besta. Então fica aqui o meu convite pra você começar a ler pessoas pretas a partir desse mês de novembro, né, que vai ser muito mais do que especial aqui no Bookaholic. E caso você não saiba o que ler ao longo do mês, eu vou estar postando diversos vídeos com indicações de filmes, livros, contos e coisas do tipo, autores nacionais, independentes, publicados, estrangeiros, africanos, vai ter bastante coisa por aqui. E caso você não queira esperar os meus vídeos que vão sair em novembro pra você pegar essas recomendações, você pode já assistir os vídeos que eu já postei aqui no canal. Tem bastante livro de preto sendo recomendado. Todos os livros do Clubinho, vou inclusive deixar uma lista aqui embaixo com todos os livros que já foram selecionados pro nosso clube de leitura. Pra caso você queira fazer um projeto de ler os mesmos livros que a gente, quem sabe? E no mais, caso essas dicas que eu dou aqui não sejam o suficiente, eu vou recomendar também pra vocês o Resistência Afro Literária. É um blog, mas é principalmente uma página no Twitter que passa o ano inteiro divulgando e fazendo projetos incríveis, visando, né, fomentar discussões e compartilhar literatura produzida por gente preta. E no mês de novembro, principalmente, rola lá no Twitter deles o Bingo da Literatura Negra, que nada mais é um desafio, uma coisa, um negócio vestido, né, pra gente poder montar uma TBR e ler preto o mês inteiro. Mas vai lembrar também que você não é obrigado a ler só preto. É uma ideia, mas se você só quiser ler mais preto do que você lê normalmente, também pode, tá? Tá liberado? Eu deixo. A polícia aqui deixa. É, né? Mas enfim, eu vou deixar o post do Bingo aqui embaixo, vou deixar também o tweet deles, eles estão sempre divulgando. Vou deixar o tweet principal, o Twitter, o blog, enfim, vai estar tudo aqui embaixo. Ao longo do mês, se tudo der certo, eu vou conseguir dividir o mês em quatro semanas temáticas. Então, a gente vai ter uma semana sobre negritude e negritude, né, sobre falar sobre negritude, figuras importantes pro movimento negro. A gente vai ter uma semana queer também, onde eu vou recomendar textos, histórias, enfim, de pessoas LGBTQIA+. Vai ter a semana das lives, que eu não sei ainda como vai funcionar, então, provavelmente ela não vai existir, mas enfim, vamos ver como é que vai ser. Vai ter a semana dos independentes, vai ser muito, muito, muito legal, eu tô muito animado pra vocês verem o que vem aí. Mas era isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam comigo nesse projeto aí ao longo do mês inteiro. Esse aqui é um vídeo extra, eu tracei no domingo, né, normalmente os nossos vídeos saem segunda, quarta e sexta às sete da noite. Então, se o YouTube não fizer o favor de te mandar um negócio da notificação, aparece por aqui que com certeza vai ter um vídeo novo. Os sábados também vão rolar lives especiais, então fiquem ligados, eu vou avisar sempre no meu Twitter e lá no meu Instagram. Fechou? Tudo, arroba um carolic. Quero agradecer também os membros do Clube dos Inscríveis, muito obrigado por vocês serem essas pessoas incríveis, inclusive o Leo está aqui do meu lado participando de uma live que eles decidiram fazer. Então, 24 horas lendo, porque esse povo não tem mais nada pra fazer. Vai entender? Muito obrigado por serem essas pessoas sensacionais, muito maravilhosos, muito obrigado, amo muito vocês. Se você não me segue nas minhas redes sociais, me segue por lá, toda o Mocorolic, não esquece, é claro, de acessar o meu blog, que é www.mocorolic.com, fechou? Então era isso, pessoal, mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.